Ontem nós mostramos que vestígios de sangue foram encontrados no hotel onde a Lucilene é dona, no carro também que teria sido usado pelo Vanderlei, e é uma bomba atrás da outra. Ontem o Vanderlei foi levado pela polícia até o Instituto Médico Legal, o Instituto de Criminalística, com as roupas utilizadas no dia que a moça sumiu. A polícia está querendo se cercar de informações antes de tomar qualquer providência. Bruna, está me ouvindo? Oi, Bate, estou ouvindo. Bruna, olha, desde manhã, Capitão Nascimento me manda uma mensagem dizendo que o Vanderlei quer quebrar o silêncio. Ok, Bruna? Ô, Bate. Pois não. Eu gostaria de relatar uma coisa aqui, que o Vanderlei fica indo na casa da mãe da Lúcia e fica provocando a família. A mãe da Lúcia já está sofrendo muito e ainda fica fazendo pirraça, falando que ela quer carnaval. Ela não quer carnaval, ela quer a filha dela. E ele fica indo lá provocar, sabe? Ele não tem nenhum mínimo de consciência de que ela é uma senhora. Mas deixa eu lhe perguntar... Tem compaixão. Por que, em vez de ele ir lá provocar a mãe da Lucilene, que está desaparecida, ele não ajuda nas buscas? Então, ele fala que ajuda nas buscas, que procura ela, que quer ir contra ela também, só que nada indica que ele está procurando mesmo, que ele está omitindo. Que o tempo todo ele mente. É, ele está dizendo que quer conversar ao vivo comigo e com você, Bruna. Eu gostaria também. Ele falou que faz questão que você participe da conversa. O que já é um comportamento... Com certeza. ...diferente, porque geralmente quando essas pessoas que são suspeitas de crimes entram no ar, não querem contato com a família. Então, esse é um ponto a favor dele. Se ele está topando o embate de conversas, de opiniões direto com você, é porque ele deve ter dentro dele uma convicção grande que não tem absolutamente nada a ver do que vocês estão falando e que ele é inocente nessa história toda. Ô, Bate, não é o que nós estamos falando, é que as provas mostram que ele está mentindo. E você aceita conversar com ele? Sim. Você não teme por isso? Não. Eu só temo pela verdade. E quero que ela apareça. Você lembra a confusão da última vez que vocês se falaram? Sim, sim, sim. Você está preparada para isso? Estou, Bate. Que carta é essa? Espera aí, enche a tela, por favor. É o Vanderlei. Não, mas ele vai falar comigo hoje mesmo? Porque isso daí já marcou a entrevista, já pedi para mandar carro buscar ele, separamos o carro, motorista, ele deu para trás. Aí mandou mensagem para o R7 e depois queria falar comigo ao vivo e deu para trás. É a última vez que eu vou dar chance para ele falar. Quem não deve, não teme. Os amataros, quem não deve, não teme. Se ele tem a verdade dentro dele, ele tem que falar a qualquer hora. Se você está sendo acusado, no caso da Lucilene, pela família dela, por um crime que ele diz não ter cometido, se ele tem certeza da inocência dele, ele fala a hora que for. Se você está com a verdade, você pode falar a hora que te pegarem para dar entrevista, para dar depoimento. Quem tem a verdade dentro de si, fala na hora que tudo é perguntado. Não se prepara. Estou errado, Bruna? Está certíssimo, Bate. Ele está se escondendo de novo. Não quer dar as cara? Mas, me falaram oito. Confirma para mim, por favor. Confirma para mim essa informação. Bom, é... Bom, eu confesso... Samataru, liga para o rapaz. Liga para o Vanderlei. Não, vamos falar já com ele? Não, está ok. Faz o seguinte, põe a reportagem no ar. Põe a reportagem no ar. Vem para mim, por favor. E avisa para ele. Essa reportagem vai ser exibida, porque tem informação nova. Terminou a reportagem, ele fala comigo no ar. Ele pode estar irritado com quem for, Samataru. Você tem medo, Samataru? Acho que o Samataru tem medo. Tem medo de voz estranha, de... Eu, hein? Vou te falar. Eu não tenho medo de fazer programa aqui com o Percival, que o Marcelo Rezende falou que a vida inteira é fantasma. Está rindo do quê, Bruna? Nada. É, de nervoso, né? Porque o Percival, perto, você não quer, né? Bom, traz a reportagem enquanto a gente tenta conversar com o Vanderlei. Ontem a polícia esteve no hotel e levou ele até a delegacia. Vamos ver a reportagem. A roupa usada por Vanderlei no dia do sumiço de Lucilene foi apreendida pela polícia. Calça, camiseta e tênis vão passar por exame. Ele não está agindo sozinho. Fora ele não está agindo sozinho no caso todo, tem alguém dando instrução para ele, ou alguém de perto passando informação para ele, porque ele está se sentindo cada dia mais acuado. As imagens de circuito, que tinham sido apagadas da câmera do hotel, foram recuperadas pela família. Só existe vídeo das câmeras onde não tem ninguém, ou onde ele tem dois vídeos onde ele fala alto e bom som, assim. É, ela não apareceu, então assim, o que é conveniente para ele, ele deixou. É muito claro, está muito claro. O depoimento da namorada de Vanderlei aumenta o mistério. A denúncia de uma suposta vítima de golpe de Vanderlei. E a defesa dele sobre todas as suspeitas da polícia. A minha roupa também pode, pode periciar que não tem nada, então, com relação a isso, eu estou preocupado com o Lucilene que está apreendida. Mas com relação a essa linha de investigação, eu estou hiper tranquilo, entendeu? A roupa apreendida já está na delegacia. Segundo a polícia, é a mesma que Vanderlei usou no dia 24 de dezembro. A apreensão aconteceu um dia após a perícia encontrar vestígios de sangue nos fundos do hotel e no carro usado por Vanderlei na semana do sumiço. Quando os policiais chegaram aqui no hotel, encontraram o Vanderlei. O policial logo perguntou para ele onde estavam as roupas que ele usou no dia em que a Lucilene desapareceu. Ele parecia um pouco nervoso. Levou os policiais até o quarto. Pegou uma camiseta cinza. O que ele não sabia é que os investigadores tinham em mãos uma imagem daquele dia. O delegado não especificou direito o horário da imagem, mas os policiais sabiam que roupa ele estava usando no dia em que a Lucilene desapareceu. Então ele tentou entregar essa camiseta cinza. O investigador disse que não era essa roupa. Queria uma camiseta preta. Ele titubeou. Depois, em seguida, mostrou onde estava a camiseta. A polícia também encontrou a bermuda por conta de um detalhe na barra dela. Por isso foi mais fácil encontrar essa bermuda que ainda estava dentro do guarda-roupa. Em seguida, o investigador tentou encontrar o sapato. Ele olhou por todo o quarto e, quando olhou para o pé do Vanderlei, viu que era aquele tênis que ele estava usando no dia. Então o investigador pediu que ele tirasse o tênis. O Vanderlei disse que não, que aquele tênis ele havia comprado no último domingo, que ele não havia usado esse tênis no dia em que a Lucilene desapareceu. Mesmo assim, o investigador insistiu. Pediu que ele tirasse o sapato. O Vanderlei sentou na cama, tirou o tênis e entregou para os policiais. O tênis ficou no canto, assim, no chão, enquanto os policiais continuavam procurando outras peças, inclusive essa camiseta preta. Até porque haviam duas camisetas dentro do guarda-roupa, sendo que uma delas estava com a gola um pouco esgarçada. Então, por isso o investigador quis levar essa camiseta. Até perguntou por que a gola estava daquele jeito e ele não soube explicar. Quando o investigador pegou a camiseta, o Vanderlei, como se nada tivesse acontecido, se despediu dos policiais, sentou na cama, colocou o tênis que estava separado e disse que iria embora. O investigador falou, não, peraí, eu quero esse tênis, não é para você colocar de volta. Eu vou apreender esse tênis. Ele ainda falou, não estava com esse tênis no dia. O investigador falou, não importa, esse tênis será periciado. Então, o investigador pegou o tênis, colocou no saco junto com as outras peças e foi para a delegacia. O Vanderlei foi junto, no banco de trás. Disse para a polícia que estava com medo de ficar aqui por conta da família. Mas, a todo momento, ele vinha aqui no hotel. Servia café da manhã para os hóspedes, por isso que a família achou essa história muito esquisita. Mais estranho ainda ele ter dificultado o trabalho da polícia. Estava tão tranquilo, inclusive na primeira polícia ele veio, abriu as portas, começou com o policial. Algumas atitudes estranhas que a gente percebeu, mas até então ele estava colaborando. Ontem que ele meio que se sentiu assim, recuado, não quis entregar roupa, resolveu falar que estava sendo ameaçado pela gente, que queria ir embora. Coisa que ele estava sendo, se fosse para ser ameaçado, ele estaria desde o primeiro dia. Até agora, ele estava agindo meio que no controle, sabe? Não sei se alguém está instruindo ele como lidar com a situação, como reagir, sabe? Mas, de alguma forma, ontem que ele resolveu esse assunto de vou pegar minhas coisas e vou embora. Ao mesmo tempo, a polícia chamou Elaine, namorada de Vanderlei, para prestar depoimento. O carro dela já havia passado por perícia, mas nada foi encontrado. Elaine mora perto do hotel. Era lá que Vanderlei passava algumas noites. Segundo a família, ele dizia para Lucilene que estava trabalhando. O filho de Lucilene, que está preso, escreveu esta carta falando sobre o relacionamento de Vanderlei e a mãe dele. Lucilene contou que estava feliz com o namoro. Ele diz que o sócio no hotel também se comprometeu em cuidar da desaparecida. Na delegacia, a namorada de Vanderlei relatou o que teria acontecido no dia do sumiço. Em depoimento à polícia, a Elaine disse para o delegado que não conhecia qualquer relacionamento amoroso do Vanderlei com a Lucilene. Ela disse que está com ele há cerca de seis anos e que ela é esposa dele, não é amante. Por isso, ela negou que soubesse desse relacionamento amoroso. Ela também contou aos policiais que naquele dia 24 de dezembro, estava combinado de Vanderlei ir até a casa dela por volta das sete horas da noite. Isso era de praxe. Ele sempre ia nesse horário. Então, ela estava esperando por ele. Porém, ele não chegou no horário combinado. Ela até tentou ligar para ele, mas não conseguiu. Ela disse que continuou em casa, tranquila, não sabia o que havia acontecido. Achou até que ele iria se atrasar. E que naquele mesmo dia, por volta das nove, nove e meia da noite, ele apareceu lá. Depois disso, ficou um pouquinho e foi embora. Então, ela disse que a única coisa estranha foi essa. É que ele não chegou no horário combinado, por volta das sete horas da noite. Lembrando que naquele circuito de segurança, onde a Lucilene aparece, o relógio marca às sete e vinte. Mas ele estava errado, por conta do horário de verão. Então, na verdade, são seis e vinte da tarde. Ela passa ali pela avenida. Seria o mesmo horário em que o Vanderlei teria que sair de casa para ir até a casa da namorada. O que não aconteceu, porque ele não apareceu por lá. Tanto as fotos do casal, quanto os circuitos de segurança do hotel, já tinham sido apagados do computador de Lucilene. Mas com a ajuda de Jefferson, a família conseguiu recuperar tudo. A gente pegou esse vídeo assim, do nada, procurando o que nós conseguimos recuperar do computador. E nessas imagens, tinha ele mexendo na câmera. Ele mexeu na câmera com uma certa roupa. Aí depois, num outro momento, ele reapareceu, já estava com roupa diferente, e mexendo na câmera. E a gente achou muito suspeito, porque foi uma imagem que a gente recuperou, e que ele falou que não tinha nada gravado, que era só no cartão de memória ou na nuvem. Mas nós recuperamos do computador que estava no escritório, que eles levaram para fazer a perícia. Inclusive, até a foto deles deitados na cama, tudo isso tinha sido apagado? Sim, tinha sido apagado. A gente, inclusive, achou no Gmail da conta da Lúcia. E no computador tinha Gmail aberto dele, da Lúcia, inclusive do Felipe, no escritório deles. Aí, nessa procura, a gente conseguiu achar dois vídeos e duas fotos. E vocês conseguem entender, ou tentar entender, o porquê que teria apagado tudo isso? Os vídeos, fotos? Ah, entender é fácil de entender, né? Essa manipulação toda que ele faz, porque nessa recuperação, só o vídeo do dia 23, depois alguns do dia 4 do mês 1 já. E só o vídeo dele. No hotel não aparece em nenhum momento a tia da minha mulher. É só a filmagem dele e aparecem algumas do pai. Mas só que nessas filmagens do pai dele, são cenas meio que estranhas, porque ele fica rodeando muito a garagem, assim. Ele vai lá dentro, volta, como se estivesse assustado, ou já tentando prever alguma coisa. É muito suspeito. Essa imagem, enviada pela família, mostra Vanderlei mexendo no celular. Em seguida, tenta desligar a câmera. Nessa outra, aparece mexendo novamente no celular. A família acredita que ele estaria, nesse momento, apagando algumas imagens do arquivo. Depois que a perícia prendeu a roupa do Vanderlei, que estava aqui na casa, ele não voltou mais para o local. Tanto que o hotel ficou assim, com as portas fechadas. Inclusive, dois hóspedes, que ainda estão aqui, ficaram sem o café da manhã. A família veio cedo, viu que ele não preparou o café. Então, a família achou que ele não voltaria para cá. Até porque, na delegacia, ele disse para os policiais que estava com medo da família. E que, por isso, não voltaria aqui. Só que tudo isso que ele falou, caiu por terra. Por quê? Hoje, agorinha, poucos minutos antes da chegada da nossa equipe, o Vanderlei veio até aqui. A família contou que ele entrou no hotel, em seguida, veio até a casa da mãe da Lucilene. Ele apareceu aqui no portão, e quem atendeu ele foi o Jefferson, que é primo da Lucilene. E o que ele falou, Jefferson, quando ele chegou aqui? Então, na verdade, nós estávamos lá dentro, levantando justamente a vida dele no computador. Olha, está dizendo que o Vanderlei está irritado. Vanderlei, não fique. Eu estou tentando que você converse comigo há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. E hoje chegou o grande dia. Mas, Vanderlei, não se esqueça porque eu conheço do caso. Você não vai falar aqui com um repórter que está entrando agora na história, pegando uma pauta, pegando o texto e se inteirando agora. Eu estou desde o início nessa história. Então, se for falar comigo, esteja ciente que nós estamos bem por dentro da história. Quanto tempo falta de reportagens, Amataro? Oito minutos. Em oito minutos eu vou ligar para você, Vanderlei. Põe no ar. Que por isso não voltaria aqui. Só que tudo isso que ele falou caiu por terra. Por quê? Hoje, agorinha, poucos minutos antes da chegada da nossa equipe, o Vanderlei veio até aqui. A família contou que ele entrou no hotel, em seguida veio até a casa da mãe da Lucilene. Ele apareceu aqui no portão e quem atendeu ele foi o Jefferson, que é primo da Lucilene. E o que ele falou, Jefferson, quando ele chegou aqui? Então, na verdade, nós estávamos lá dentro, levantando justamente a vida dele no computador. A gente conseguiu os arquivos. E aí ele pediu para o dono da casa chamar. O homem chamou, eu saí para atendê-lo. Só que a tia estava desesperada aqui fora já, porque ela está desesperada pela filha dela. E ele pouco dá atenção para ela, como se ela não existisse para ele. Aí ele começou a falar comigo que eu ia dar um voto de confiança para ele, que ele queria conversar. Eu falei, não, falei sempre que a gente podia conversar. E ele falou que ele queria ficar no hotel. Sim, aí ele falou, então, porque eu vou ficar aí, eu vou ficar no hotel. E aí ele quis me... Você quer? Eu falei, não, se você quer um voto de confiança, a primeira coisa que você tinha que fazer desde o início é ter dado o dinheiro, deixar da administração com a mãe dela, que é responsável. O que ele fez? Então, pega a chave do hotel. Eu falei, não, não vou pegar. O que a gente for fazer, a gente vai fazer gravado, porque ele... Ele... Ele trama umas coisas. Então, aí ele começou a falar mais alto. E foi saindo aqui. Então, e a tia desesperada e a gente controlando. Aí foi quando ele saindo aqui... Vamos mostrar aqui? Ela segurando a camisa dele, desesperada, e ele debocha dela, dando as costas para ela, justamente para tirar o emocional dela. E eu pedi para ela parar. E aí ela parou. E ele saiu, ele seguiu aqui. Esse pessoal que trabalha aqui, que nada tem a ver com a família, tudo bem? Eles não me conhecem, que eu venho de São Paulo. Eles estavam presentes. Quando ele zombou ali, ele falou assim, isso é carnaval. Então, ele queria... O que ele quer? Ele quer desestabilizar o emocional, para ser agredido, como ele está tentando fazer sempre, para que ele fique depois da vítima, para parecer que ele é a vítima da situação. Então, assim, cada dia mais, a gente olhando o computador, olhando tudo, parece que ele articulou bem essa situação toda. Agora, o que eu queria te perguntar, Jefferson, era o seguinte, porque ontem ele disse para a polícia que não ia voltar aqui para o hotel, porque ele estava com medo de vocês. E hoje ele veio até aqui procurar vocês? Fica estranho isso? Fica. E assim, ele vem e teve diálogo. Ele não foi... A Catia está desesperada. Ela é uma mãe. Agora, vê se ela tem condição de agredir alguém. Ela só segurou ele pedindo para ele falar a verdade. Porque para ela, ela foi a primeira a dizer que ele lavou o hotel. Quando ninguém acreditava, ela já acreditava que tinha alguma coisa. E ela que viu, né? E ela que viu. Ela está vivendo isso aí sempre. Ela está até ali, Adriana. Tenta mostrar. Ela está ali no cantinho. O tempo todo ela fica desse jeito, né? E ela vai falando para vocês. Foi dessa forma que ela foi passando informações. E como por ela ser idosa, a gente acha que às vezes ela está... Nós achávamos que ela estava criando alguns fatos. Foi quando a perita me perguntou, eu falei assim, ela foi a primeira a dizer que tinha sido aqui, justamente naquele local. Porque ela disse que ele lavou muito essa região. Foi lá nos fundos, que a gente mostrou ontem na reportagem. Então, a mãe da Lucilene, desde o início, ficou apontando lá. Só que para estar um pouco nervosa, enfim. Ninguém conseguiu ouvir direito o emocional dela. Só que foi isso que ela passou. Eu ia te perguntar agora, como é que fica a família nessa situação? Vocês já encontraram vídeos, tudo? Inclusive, esses vídeos que foram encontrados por vocês, são vídeos que já teriam sido apagados? Apagados. Vocês conseguiram recuperar? Nós baixamos o aplicativo no primeiro dia que chegamos aqui. Viemos de lá, abaixamos o aplicativo. Já fomos para o computador antes da polícia. Aí, pagamos o aplicativo, na verdade. E aí, foi feito o levantamento. A gente foi vendo. E tem mais vídeos. A gente está conseguindo. A gente só precisa montar uma linha para poder mostrar. Mas todos que foram apagados? Sim, todos apagados. Na verdade, o estranho é que os que não foram apagados, nós estávamos hoje olhando. Só existe vídeo das câmeras onde não tem ninguém. Ou onde ele... Tem dois vídeos onde ele fala alto. E bom som, assim. É, ela não apareceu. Então, assim, o que é conveniente para ele, ele deixou. É muito claro. Isso está muito claro. E, assim, os vídeos só tem depois do aparecimento dela. Não apagou mais nenhum. Tem uma sequência de vídeo que vai do 32, não tem outro vídeo, só vai para o 34. É sempre quando está vazio à frente do hotel. Nunca tem os vídeos que batem certinho com ele. A presença dela, nós não conseguimos ver no hotel ainda. Então, se a gente não sabe se ele está querendo criar a ideia de que ela nunca esteve aqui, parece que ela não era dona do hotel. porque ela não aparece em nenhuma filmagem. A gente vai tentar ligar para o Vanderlei, por quê? A gente está tentando falar com ele nos últimos dias e não consegue. Aqui no hotel, toda vez que a gente chega, ele já saiu. Inclusive, o papel que tinha aqui com o telefone dele, o nome dele, ele também arrancou. Então, a gente vai tentar ligar aqui para ele para ver o que ele tem a falar sobre esses vestígios encontrados no hotel, a apreensão da roupa dele. Vamos ver. Ele está até online no aplicativo de mensagens. Vamos ver se ele me atende. Está chamando. Ele está online, então ele está vendo que eu estou ligando. Ele, desde então, não quis falar mais com a nossa... Vanderlei? Alô. Oi. Oi, Vanderlei. É a Liliane que está falando aqui da Record. Tudo bem? Oi, gente. Eu estou aqui no hotel. Eu vim falar com você. Enquanto, com relação ao desaparecimento dela, eu não tenho nada. Então, eu estou... Estou vendo que estou sendo investigado. Não tem nada. Estou ajudando. Por isso que eu preciso à tua disposição. Então, com relação ao desaparecimento dela, eu tenho algo a ver, eu estou 300% tranquilo, porque eu não tenho nada, entendeu? Tanto é que eu estou aqui, não sumi, não vou sumir. E eu, mais que ninguém ainda, agora, eu quero que ela apareça o mais rápido possível. E deixa eu só te perguntar, Vanderlei. Então, a gente fica sofrendo, sofrendo em menções físicas, não dá também, nem ninguém. A gente está te procurando, porque ontem a gente veio aqui, a perícia veio, localizou vestígios, serão examinados, ontem pegaram sua roupa. Como é que você está diante disso? Não, eu vendo sim. Eu tenho tranquilo. Por quê? Porque eu sei que esse desaparecimento aí no hotel, ela não estava, porque eu fiquei aí. Então, aí não ocorreu nada. Nem antes, nem durante, nem depois. Não ocorreu nada. A minha roupa também pode periciar, que não tem nada. Então, com relação a isso, eu estou preocupado com o silêncio desaparecido. Mas, com relação a essa linha de investigação, eu estou hiper tranquilo, entendeu? Entendi. Mas você acha que faz parte do trabalho da polícia? Eles pegaram sua roupa? O porquê que eles pediram? Você não achou estranho? Não, não. Eles estão investigando. E como foi mesmo relatado na TV, eu não sou o principal suspeito que foi relatado na TV. É o que a polícia diz. Não é nada mais justo do que investigar. E eu fico até aliviado que eles estão investigando, porque não vão achar. Porque como eu não devo, não vai ter nada, entendeu? Não, não vai ter nada, não vai ter nada, não vai ter nada. Pelas redes sociais, a família recebeu a denúncia de uma mulher chamada Carla. Ela disse que trabalhou com Vanderlei em 2012. Ele teria aplicado um golpe em uma funcionária, e que na época ele também já namorava a mesma pessoa. É uma coisa assim, muito repetidamente que ele faz. Essa informação que a gente teve, a gente não conseguiu o contato concreto com a pessoa. Mas falou a mesma coisa pra gente, que ele tem o costume de fazer isso. Inclusive a pessoa, ele ficou até o último centavo com ela. Não dá pra entender. É muita coisa assim que nos leva a crer que a namorada ou a esposa dele ou sabe, ou ajuda a participar. Não sei. Porque ele sugou, pelo que a gente observou, de tudo que a gente conseguiu reunir, a gente observou que ele conseguiu reunir muita informação da Lúcia. E é assim, nos leva a crer que não foi só a Lúcia. Porque quando ele veio pra cá, ele era hóspede. E o falecido dela ainda convivia aqui. Então ele conviveu um certo tempo com ele. Isso nos leva a crer que ele conseguia arrancar, de certa forma, alguma informação com ele também. Porque debilitado, doente. E se ele conseguiu da Lúcia, que era uma pessoa normalmente saudável, ia conseguir dele também. A polícia tenta desvendar o mistério. Vanderlei chegou a levar na delegacia. O endereço da casa onde Felipe estava morando, na semana do sumiço. Felipe foi ajudado por Lucilene por muitas vezes. Ele é amigo do filho dela. E no dia em que ela sumiu, ele pediu duas marmitas em nome da Lucilene. Por isso, Felipe chegou a entrar na lista dos suspeitos da polícia. Somente a perícia feita no hotel, carro e roupas pode apontar se Vanderlei tem envolvimento no sumiço. Até então, a lista de suspeitos continua. A gente só fica difícil aquela esperança, né? De conseguir, assim, alguma coisa dela que a gente consiga encontrar viva, sabe? Fica aquele aperto no coração. Mas está difícil. O Bruno, você já está vindo aqui ao programa há quantos dias? Desde a semana passada. Já vai fazer quase 10 dias, né? Sim. E a sua sogra está assumida há quanto tempo? Tem 22 dias. Quase um mês. O Vanderlei vai falar comigo ao vivo e ele quer falar com você. Você aceita participar dessa conversa com ele? Aceito. Se você não quiser falar, eu respeito a sua decisão. É uma coisa de foro íntimo, uma decisão de foro íntimo. Se você não quiser falar, eu respeito. Não, eu vou falar sim, Bate. Você sabe que é uma situação delicada, né? Não, eu quero falar porque eu quero que ele fale a versão dele, a verdade dele e que ele me explique umas coisas aqui também que eu quero saber da própria boca dele. Para você, esse homem que eu vou conversar agora matou a sua sogra? Tudo indica-se que sim. Vanderlei, está me ouvindo? Boa noite, estou te ouvindo, sim. Boa noite, amigo. Pode tirar a trilha, por favor, para eu ouvir melhor. Você me ouve bem, Vanderlei? Estou se escutando, sim. Vanderlei, a família da Lucilene acha que você matou ela. Você matou a sua sócia, como você disse, no hotel? Não. Não matou? Não. Por que desde o início você insiste em dizer que nunca teve um caso amoroso com a Lucilene? Porque é a verdade. E a foto que você aparece na cama com ela? O escritório, para quem conhece, o repórter teve aqui. O escritório, onde ela dorme à noite, durante o dia, funciona como escritório, entendeu? É um local com o escritório do hotel. Vanderlei, você me desculpa, mas a foto, alguém tirar uma selfie deitado, um em cima do outro, quase. O braço dela está em cima de você. Você até me parece constrangido ali, porque tem uma outra mulher. É difícil acreditar nessa história que vocês não têm um caso. É uma família inteira falando que vocês têm caso, Vanderlei. Mas aí é uma opinião, eu estou falando a verdade. Eu não posso mentir para agradar quem quer que seja. Eu tenho que falar a verdade. Mas tem testemunha que ele, sim, tinha um caso com ela. Ô, Baco. Oi. Conforme as outras vezes, e essa agora, eu falei com a Liliane e com a Albertina, que me ligou também, eu estou disposto, como falei para a polícia e para todos os repórteres que já estiveram aqui, e para vocês, a ajudar a esclarecer o desaparecimento da Lúcia. Eu não quero. Por isso você tem que falar a verdade, para a gente achar ela. Eu não quero entrar em debate com a família. Cadê a filmagem das câmeras que você apagou, dia 23 e 24? Você apagou a imagem dos... Eu posso falar ou não? Sim. Então, eu falei de temas. Repete a pergunta, por favor. Não, mas vamos direto para as respostas, Vanderlei. Eu sei que você está disposto a falar. A família está dizendo que você apagou a imagem das câmeras do dia 24 e 25 do hotel. É verdade? Não, Baco. Conforme já foi relatado, é uma câmera, é aquela lâmpada espiã que chama, é uma câmera. O cartão de memória é de 2 giga. O cartãozinho de 2 giga, ele grava... Vanderlei, por que no dia 23 anterior tem a filmagem? E do dia 24 até o dia 1 não existe mais? Justo quando ela sumiu. Justo quando ela sumiu. Oi, Baco. Possivelmente, o que tem que fazer? Essa lâmpada funciona com o cartão de memória. O cartão de memória dela é de 2 giga. Então, quando dá para mim ver as imagens ao vivo pelo aplicativo do celular, as imagens ao vivo dá para você ver. E o que fica gravado também nesses 2 giga, também você consegue visualizar. Quando eu quero checar algo que tenha alguma informação, eu tiro o cartão de memória e passo para o computador para ver em tela maior, em tamanho maior. Eu não me recordo, você está falando de um dia de 3 de imagem no computador? Porque a Lúcia envia falando nos últimos dias que tinha uma mulher passando na porta toda hora, para ver ela. Então, possivelmente, eu acho que eu olhei para ver se eu vi. Eu não vi essa mulher passando nenhuma vez, eu não conheço essa mulher passando, eu não vi. Eu posso ter colocado ela no dia 23 justamente para isso, para ver se a gente via qual carro que passava, quem que era. Ô, Vanderlei, e essas buscas que a polícia disse que você fez no computador de terreno baldio, locais possíveis de desova de corpo? Deprvate. Bate, essa terreno baldio, eu tenho certeza que essa é uma inverdade, eu tenho certeza. A busca que foi feita no computador após o aparecimento dela... Em verdade, você está gravado no computador? Que eu vi na reportagem de ontem, que eu assisti hoje, a reportagem de ontem, as buscas são pousadas em Pacaembu, é onde o filho dela está preso, então eu fiz busca, para saber todas as pousadas possíveis, porque a gente acreditava que ela teria ido para lá. Então, fiz as buscas no computador para pegar o meu telefone e, como assim, o filho dele fez as pousadas, para saber se ela tinha dado entrada em alguma pousada, em algum hotel da cidade de Pacaembu. E também fiz buscas dos hospitais da região, nos 10 hospitais das 10 cidades aqui em volta de Porto Ferreira. Eu fiz busca de toda Santa Casa, de todos os pontos de socorro. Eu liguei várias vezes no intuito de se foi dar entrada de alguém desaparecido, alguém desaparecido não, alguém sem... sem identificação, alguém se foi dar entrada de alguma coisa. Eu dei várias... E sobre as notas falsas que você fez lá na pousada da Vanessa? Do DPVAT que eu vi perguntando agora também, porque a gente estava... até então a gente sabia que ela tinha recebido metade do DPVAT e ia cair a outra metade. Eu dei busca no DPVAT, para quê? Para ver se ela tinha caído a segunda parte dela. E dias depois, ou no dia mesmo, a irmã dela ia no banco verificar se ela fez alguma movimentação ou não. Então, essas foram as buscas lá. Isso eu tenho... eu estou tranquilo, por quê? Está na mão da polícia. Então, eles estão investigando e estão vendo. Então, nesse pato... Igual eu falei para o seu repórter e mostrou... Estou... E por que você quis dar uma roupa que você não utilizou no dia que ela assumiu? A polícia levou o que eles quiseram. Então, o que eles... Não, mas na reportagem falou que o próprio delegado comentou que você queria dar uma roupa diferente. Não foi negado nada, Joubac. Tanto é que eu nem tenho esse direito. A polícia pegou e eles levam o que eles querem. Nem direito de negar eu tenho, mas em momento algum foi negado para eles. De quem é o sangue encontrado no carro que você teria pego de um cliente? Essa informação eu não sei te passar. De quem é o sangue encontrado no banheiro da pousada que você é sócio? Também não sei te passar. Então, curioso, você anda num carro que tem sangue e não sabe de quem é o sangue. Tem sangue na sua pousada e você não sabe de quem é o sangue. O sangue... Quem está falando é você. Eu não vi sangue. Não, eu estou te dizendo que tem sangue. Inclusive, sangue na pousada que você está... Você é suspeito... Presta atenção. Você é suspeito do assassinato, tem sangue na pousada onde você trabalha e a perícia garante que alguém da sua pousada tentou limpar esse sangue do local. Não. Eu posso te falar ou não? Pode, mas não adianta você falar que é mentira porque isso quem está dizendo é a polícia. Eu posso te falar com você ou não? Pode. Você está falando. Ah, então tá. Então deixa eu não me interrompo. Então responde... Não, não interrompe o programa é meu e eu falo a hora que eu quiser. Não interrompe. Presta atenção no que eu estou te falando. Responda, por favor. Responda, por favor. A polícia diz que tem sangue na sua pousada. Eu te pergunto, de quem é o sangue? E quem tentou limpar o local do sangue? A Lucilene desapareceu dia 24. Dia 24. A pousada, eu lavei o quintal no dia, no sábado, se não me engano é 28. No sábado dia 28. Foi lavado no sábado dia 28. Antes disso, o dia que eu lavei, a sobrinha dela, a mãe dela estava lá. Antes de lavar, já estava lá. Comecei a lavar a pousada no sábado dia 28. Porque a gente criava o coelho lá, então tinha muito cocô de coelho, de coisa de coelho. Sim, então sangue, eu desconheço. Foi lavado, porque a cara, três a quatro vezes no ano, lavava o quintal bem lavado. Os coelhos estavam lá muito tempo, e não foi lavado. Mas, curioso, foi lavado justo quando ela sumiu? Não, quatro dias depois. Quatro dias depois ela some, daí vem a terceira lavagem do ano? Não, não é curioso. É que já estava... A família inteira e eu achando que ela estava, a Papa Caimbu, visitando, tinha que visitar o filho, escondido. Referente a pai Caimbu, e aquelas notas, Wanderlei, que nós dormíamos em quarto separado? A Vanessa confirmou que a gente dormia no mesmo quarto. Por quê? Não, eu não tenho nota nenhuma. Eu desafio você. Eu desafio quem quer que seja, falar que existe uma nota fiscal. Agora eu vi na reportagem ontem. E aquela nota que você fez? Então, eu estou desafiando, eu estou desafiando vocês. Não, e por que você fez aquela nota? Oi? Por que você fez aquela nota que cada um dormiu em quarto separado? Não existe essa nota de quarto separado. Não, não existe. Nós encontrou lá dentro do seu quartinho, lá da gaveta. Por favor, se você tiver, pode levar à polícia, quem quer que seja. Porque isso não existe. Isso é uma inverdade. Ah, então não existe. A gente que está criando provas contra você. A família que fica criando as coisas contra você. A gente que ficou criando pesquisa, que fica marcada a data e o horário. Se tiver, se você tiver, por favor, mostre. E você ainda não respondeu a pergunta das câmeras. Por que que dia 24 e 25 não existe imagem? Sendo que dia 23 existe. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu entendi já, Vanderlei. Mas na primeira reportagem, você disse que fica gravado só dois dias. Ele está dizendo que assim como a lavar a pousada foi uma coincidência quatro dias depois dela sumir, foi uma coincidência a câmera parar de gravar dois dias depois dela sumir. É isso, Vanderlei? Não, Bac, a câmera não parou de gravar, Bac. Não acabou a capacidade, se tem dois gigas? Não, Bac, ela não para, ela continua. Eu não sei como é que funciona. O que que ela faz? Ela apaga a imagem mais antiga e põe atual. É automático. É automático. Um cartão de dois gigas é automático. E por que tinha do dia 25 e 26? É isso, Bruna? 26 e 27? Dia 24 e 25, Bac. Não existe imagem nenhuma. Dia 23 tem. Bac, é que eu peguei o cartão de memória, retirei da câmera no dia 23 e coloquei as imagens, salvei no computador. Eu vou fazer o seguinte, Vanderlei. Você está em desvantagem porque eu estou aqui aparecendo, a Bruna está aparecendo e você não está aparecendo. Você está por telefone. Você topa amanhã conversar comigo com a câmera te mostrando? Eu quero despedecer o que estiver hoje, não quero embate com ninguém, nada. Se você puder fazer se perguntar, pode finalizar hoje, por favor? Meu foco é achar a Lúcio Leme. Os pontos que até hoje foi tratado, o meu foco é achar a Lúcio Leme. Entendeu? Então fala a verdade. Eu não quero aparecer em telefone. Fala o seu passo a passo daquele dia que ela sumiu, a verdade verdadeira. Fala. Você sabe que a polícia sabe a verdade. Cada passo que foi dado aquele dia. Eu não ouvi. Do que você está falando, Bruna? Não entendi. Do dia que a Lúcio sumiu. Ele disse que acompanhou ela subir a rodoviária. Essa não é a verdade. Ele sabe. Eu quero que ele fale agora. O que aconteceu? Fala, Vanderlei, por favor. Não. A última conversa que eu tive com a Lúcia foi na porta do hotel. Não é conversa. A imagem que ela passa passando. Na porta do escritório, inclusive, ela falou assim, Vanderlei. Mentira. Ela falou só, Vã, eu amo demais a minha irmã. É íntima para chamar de Vã. Eu quero olhar nos olhos dela e conversar com ela. Aí eu falei assim, Lúcia, não vai estragar o Natal dos outros, não. Ela falou assim, Vã, é assunto meu. Você estragou o Natal dela? É assunto meu. No meu Natal. Aí ela pegou e subiu o sentido da rodoviária. Eu vi a outra, entendeu? Aí depois, posteriormente, depois que ela saiu, eu saí que eu fui no mercado e ia fazer compra. Mas no mercado, eu ia no mercado pegar algo, passeio de Natal. Só que eu cheguei no mercado e estava fechado. Eu voltei para o hotel. Normalmente. Saber que essa é a sua verdade. E qual que é a verdade, na sua opinião, Bruna? Não é essa. Qual? E tem provas contra isso. Tem prova que mostra que ele está mentindo nisso, nesse trajeto dele? Sim. E ele sabe, e ele sabe. Por isso que eu quero que ele fale a verdade. Se ele está dizendo que é inocente, então diga a verdade. Ô, Vanderlei, de coração eu quero acreditar que você... Quem tem imagem da Lúcia passando, ele sabe que deve ter muito mais. Ô, Vanderlei, me diz uma coisa. Por que a família inteira, não tem um da família que diga o contrário? A família inteira está dizendo que você tinha um caso com a Lucilene. Até o próprio filho dela alega que os dois tinham relacionamento. E caso eu queira aqui falar, o doutor Sérgio Rosa, ele está pegando o caso. O doutor Sérgio foi você mesmo, Vanderlei, que contratou ele mais a Lúcia, e você sabe disso. Ele está abraçando o caso, e ele vai abraçar o caso e vai até o fim. Entendeu? Que ele é prova de que você também tinha acesso às contas dela, e que você pagava tudo de que era relacionamento a dinheiro. Você que mexia. Concordo, porque ela me pediu que essa parte administrativa, todos os pagamentos que foram feitos para você, para o filho dela, todos os pagamentos que foram feitos do hotel, enquanto eu sou sócio dela, foi feitos por mim. E o corderno que tinha de registro de cliente, está na onde? Para o filho dela, para a família de você, referente a dinheiro, que não ia nada para a conta dela. Eu não entendi sua pergunta. Por que a Lúcia vivia reclamando tanto para mim quanto para a família que não ia dinheiro para a conta dela, só ia para o seu? Não, mas aí você pergunta para ela. Não. Mas por que você vai para a sua conta? Porque tudo que ela pedia, todas as vezes que você pediu dinheiro para ela, no aplicativo seu celular ou de mensagem, todas as milhões de vezes que você pedia dinheiro para ela, todas as vezes ela me passava e eu ia enviar o dinheiro. E eu ia enviar o comprovante para ela, imediatamente. E o dinheiro vinha da conta de quem? Acho que de cinco não vai. Não entendi. A vinha da conta de quem o dinheiro? Todos os pagamentos... Da conta de uma conta proposta que eu abri para administrar essa parte. Uma conta proposta que eu abri para administrar essa parte. E por que da sua conta? Ela vai pagar algo que é pessoal comigo. Ué, não é comigo, é da Lúcia. Eu não paguei com nenhuma conta sua. A Lúcia foi assim. Vã, traçade tanto para a Bruna. Vã, traçade tanto para... Se é algo pessoal entre eu e ela, por que tem que vir da sua conta? Se você fala que ela tem dinheiro dela. O dinheiro do hotel era eu. Eu queria que eu transmitisse para você o dinheiro, se eu pedir dinheiro... E para adir o salário dela? O seguinte bancário, aqui em Porto Ferreira, é só das 10 horas até as 3 horas. Então, quando você cria dinheiro cinco horas da tarde, é só transferência. Não existe outro meio. Ô, Vanderlei, a família está dizendo que você... Aliás, ô, Vanderlei, só uma coisa, né? Você falou que lá deu um escândalo na frente do hotel, falando que eu disse que a família estava dizendo que você estava mentindo e que você não disse em momento nenhum que a família está mentindo. Você foi cara de pau nessa hora, né, meu caro? Você mandou mensagem dizendo que o que a família tinha dito era mentir, hein? Bárcio, eu posso explicar essa situação? Sim. Então, por favor, deixa eu concluir ela. Naquele dia específico, se não me engano, foi na quinta-feira passada, o programa, eu não sabia que a Bruna tinha ido no programa, você falou nadinha antes, aqui corta seis horas da tarde, corta para a TV de Ribeirão Preto. Então, eu não assisti o programa, eu já ouvi suas matérias lá para as 10, 11 horas da noite, quando eu jogava no site. Então, aquele dia, o que eu tinha falado com a menina do R7, se não me engano, é que a repórter tinha vindo aqui e tinha lançado alguma coisa, e eu falei assim, ó, estão falando, acusando, falando as coisas em verdade. Foi o caminho do R7. Não citei nome de ninguém. Ó, estão falando de novo, umas em verdade, umas coisas que não ocorreram. Estão falando é a família, Wanderlei. Calma, deixa eu te falar. Então, seja mais objetivo, Wanderlei, que eu tenho tempo também, não adianta ficar só enrolando. Falei no programa, Bach. Durante o programa, você falou assim, Bruno, você parou o programa assim, pôs a mão no seu posto eletrônico e falou assim, Bruno, ele está falando do outro lado, lá que você está mentindo. Sim. Não, meu querido, não, meu querido, é o seguinte, você quando fala, a Bruna, ela está representando a família. Quando eu estava com a mão no ponto eletrônico ouvindo, era a mensagem que você enviou para o R7, dizendo que estavam falando mentiras sobre você. E quem falou alguma coisa foi a família. Então, seja homem para falar que você está dizendo que a família está mentindo. Até porque você está dizendo agora que a Bruna está mentindo. Então, seja homem e diga, eu falei mesmo que eles estão mentindo, eu não sei por qual razão nem isso você assume. Não, eu estou te falando que na hora que você pronunciou assim a palavra, Bruna, o Wanderlei está falando que vocês estão mentindo. Nessa hora, é o inverdade, porque eu não estava ao vivo com ninguém e nem sabia que eu estava no programa. Mas é a mesma versão do que você viu antes do... Mas o Bach mostrou o áudio para mim. Meu caro, a Bruna está contando a mesma história desde quando você estava assistindo, antes das seis da tarde, quando cortava para a programação local. Tá. E a... Não, mas a Akers já não passou ela antes. Só posteriormente. Ué, então por que você disse que ela estava mentindo? Eu não falei que... A família, você disse que o que estava sendo contado... Não tem eu citando o Bruna, entendeu? Você... Ok, mas eu estou dizendo que você disse na mensagem que a família estava mentindo. Isso, eu não citei o Bruna, citei. Ok, mas a Bruna é representante da família, meu amigo. Tá, mas você citou a Bruna. Tudo bem, mas a Bruna... Ô, Bruna, você não é a família? Você não representa a família? Então deixa de ser teimoso, Vanderlei. Seja homem, assume que você está dizendo que a Bruna e a família estão mentindo. Não, ponto de vista meu, coisa nenhuma. Entendeu? Se você diz que a família está mentindo, a Bruna pertence a essa família. Portanto, você está chamando a Bruna de mentirosa. Eu tenho que me achar a Lúcia. A Bruna está mentindo ou não, Vanderlei? Ela está mentindo? Sim. Então o que você foi criar caso lá com a repórter? Por que você não prova, tanto para você mesmo, que você acredita na sua própria mentira? Prova para a gente, as pessoas, o público, o programa. Você não prova, você só cai na sua mentira mesmo. Como eu não provo? Quem vai provar é a investigação, a perícia, as coisas. Porque eu, no desaparecimento da Lucilene, eu estou 100% tranquilo, porque eu não tenho nada a ver com isso. E eu espero de coração que você esteja falando a verdade. Se eu não tivesse, eu estou aqui sozinho, enfrentando ameaça, já fui corrigido duas vezes. Ontem eu levei um soco na frente da polícia. Agora quer se fazer de coitado. Ontem eu levei um soco na frente da polícia, eu levei um soco. Quem que te deu um soco? Um dos... Não sei quem é, porque é o pessoal que eu nunca vi na minha vida, que está hospedado lá, não sei se é parente, quem que vem a ser que está hospedado lá na mãe da Lúcia. E por que você foi lá hoje provocar a mãe da Lúcia? Falar aquelas coisas. Foi pegar a roupa? Você sabe que ela está sofrendo, você sabe o desespero dela, não respeita nem a mãe dela. E me deu um soco, entendeu? Não, peraí, que história é essa? Você foi... A Bruna está dizendo que você foi provocar a mãe da Lúcia, da Lucilene, é isso? Não. Foi. Ela está dizendo. Você vai fazer o que lá então, Wanderlei? Fui falar onde que a Lúcia está? Tá, deixa eu perguntar. Vá aqui. Já se eu... Eu sofri... Já conclui. Eu sofri ameaça anteontem, se me cercaram, os quatro rapazes me cercaram, e ontem na frente da polícia eu levei um soco. Tá. Aí eu disse, não tem como eu ficar aqui, porque eu posso ser grevido. Eu até entendo a dor da família, eu compreendo a dor, porque é um momento terrível. Se eu estou com essa dor, imagina a mãe. Se eu estou sentindo essa dor, imagina a mãe. Então, aí o que aconteceu? Hoje eu falei assim, eu fui lá, fui lá, pedi para chamar o Jefferson, porque até então eu tinha conversado comigo de maneira mais sensata. Sim, Jefferson, vem cá. No dia que eles me corrigiram de manhã, ele falou assim, Van, eu falei, eu vou te dar um voto de confiança porque você está aqui, você não fugiu, você está sendo homem, você não correu, você está aqui. Ele me ofereceu um voto de confiança. Eu cheguei nele, eu disse, o Jefferson, lá na porta da cadela, em cima, o dono do prédio, que estava junto, foi testemunho do que eu estou falando, você é dono do prédio, ele estava na janela acima, conversando abaixo da janela dele. Eu falei assim, Jefferson, eu não te pedi, mas você me deu um voto de confiança. Eu não te pedi, você me deu um voto de confiança. Então, a polícia está fazendo o trabalho dela, está investigando, a perícia veio, recolheu, está pegando tudo. Então, por favor, vamos tentar entrar em harmonia, todo mundo, Mandalei, deixa eu fazer uma pergunta. Então, eu fui lá, eu me ofereci, você vai ficar com o hotel, como é que vai ser? Para a gente se unir, para tentar achar a Lúcia. E pedir para ele, vamos parar com essas ameaças, parar com esses conflitos, que eu venho a dormir cerca, levei um murro, vamos parar com isso, a gente tem que tocar a vida, todo mundo tem que tentar achar a Lúcia. Imbuir 100% nossa força e nossa atenção para tentar achar a Lúcia. O Vanderlei... É o intuito de oferecer, continuar oferecendo a minha ajuda e acabar com esse negócio. Você... Eu não ando com segurança, eu não tenho segurança, eu ando sozinho na rua, eu não ando rodeado de amigo, nem com ninguém. Eu sou um homem que ando de cabeça erguida para aquele lugar que eu vou. Então, eu não quero ter, a qualquer momento, saber que eu vou estar nisso nas minhas costas. Eu não quero andar assim. Eu fui lá, pedi uma trégua para ele tentar achar a Lúcia, todo mundo junto. Agora, o Vanderlei, você é uma pessoa íntima da Lúcia, não? Sim, a gente conversava sobre tudo. Chama de amor? Claro que é, Bate. A família, inclusive, diz que você... Bebê? Chamava de bebê ela? Ô, bebezinho. Eu falo assim, Lúcia, tipo assim, brincadeira com ela, é assim, Lúcia, a sua idade de resposta das coisas, a sua idade cronológica é de 4, 5 anos de idade. Eu falo assim, pai, a Lúcia, você tem 5 anos de idade, porque eu tive das conversas, das brincadeiras, é uma pessoa assim, dessa parte de idade. Então, você tem que ser a moça de bebê, tecnologia, ela fala pra ser... Ô, Vanderlei, deixa eu te falar uma coisa, você viu a carta que o Emerson mandou pra mim? Peraí, peraí, só um minutinho. De brincar com ela, de falar que é bebê, bebê no sentido das ações dela, das atitudes dela. Ah, o bebê que você chamava é porque ela é criança, não é bebê de forma carinhosa. Não, inclusive, todo mundo sabe isso. E o amor? Você já beijou, você já beijou na boca mentiroso? É uma coisa que, eu falei, ela é, ela fuma. Toda noite que você ia para a tal da firma, dá um beijinho. Nunca na minha vida, eu fiquei, ou ficaria, ou vou ficar com alguém que fuma. Essa é uma opinião pessoal minha, que eu tenho a vida inteira, não é de hoje, não. Se você pegar meu histórico lá de Goiás, da minha vida inteira... E o que uma pessoa que fuma tem a ver de você ter alguma coisa? Você não sabe nem mentir. Até na sua resposta você não sabe mentir, rapaz. É um cara o íntimo meu. Olha a aberração que eu faço assim, eu vou dar um exemplo, eu até brinco com as minhas filhas o seguinte, eu falo assim, filhas, eu tenho três filhas, uma de 21, uma de 20 e uma de 17. Eu brinco com elas assim, filhas, se você chegar no papai e falar assim, papai, eu estou me prostituindo, talvez eu vou achar menos ruim, menos grave do que você falar que está fumando. Então, para mim, grave é o cigarro. Pera aí que falaram bem no meu ouvido, você acha melhor a pessoa se prostituir do que fumar cigarro? É isso? É brincadeira que eu faço, a analogia que eu faço com elas, ele faz um assunto e não tem nada a ver e não fala do que eu faço. Vanderlei, Vanderlei. Não é das pessoas, é do cigarro, enfim. Tá bom. E do cheiro. Tá, entendi. Ó, faz o seguinte, Vanderlei. Vanderlei, você viu a carta que o Emerson mandou? Eu vou falar de sua manhã, Bruna, pera aí. Vanderlei, é o seguinte, eu acho que pesa ao seu favor, vai a seu favor o fato de você continuar na cidade trabalhando normal. Isso daí é indiscutivelmente uma atitude de quem confia na própria inocência. Mas, Vanderlei, escreva o que eu estou te falando. Eu vou te dar o meu voto de confiança. Mas se você, meu caro, tiver feito alguma maldade com essa moça, eu vou mover montanha para que você pague caro pelo que fez. Então, eu vou te dar o voto de confiança, ouviu? Eu quero que as suas palavras, que você mova montanha para punir quem quer que seja, não somente a mim. Quem que seja ocupado, eu te peço intensivamente que você, com a sua força que você tem, com a sua reputação, que seja punido rigorosamente se é que aconteceu alguma coisa. Eu creio que ainda não, ainda tenho... Meu coração está cheio de diferença. Eu também espero, eu também espero que a família esteja equivocada e que a polícia esteja suspeitando à toa de você. Para ajudar a punir quem quer que seja, entendeu? Ok. Eu vou falar a verdade. Um abraço. Fico omitindo as coisas. Bruna, eu estou recebendo já a informação que amanhã tem mais uma bomba desse caso. Eu volto com você amanhã. Obrigado, tá, Bruna? Obrigado, Bate.